Sejam bem-vindos nossos internautas, nosso momento online, hoje mais uma vez com o professor Ivaldir, que estaremos hoje conversando sobre erosão com a entrada das chuvas, um problema que temos, então vamos conversar um pouco com ele sobre erosão, principalmente nessa época de chuvas. Boa tarde, Paulista. Que eles internautas, sejam bem-vindos ao nosso momento online. Então, a gente, tratando aqui de questões ambientais também, uma das questões muito importantes com a entrada das chuvas, do tempo do período das águas, porque nós dividimos o ano em seca e água, em seca e chuva, falando em uma linguagem bem simples, a gente tem que estar tomando algumas precauções aí, o produtor rural, aquele que planta, o nosso homem do campo, aquele que ama a terra de verdade, aquele que ama a natureza e protege sempre as águas nascentes. Então, fiz algumas anotações, a gente tem que estar aproveitando a água da chuva, porque a chuva é uma só e ela faz o seu ciclo na natureza. Então, uma das primeiras coisas que a gente aconselha é manter o solo coberto, certo? O solo lá na terra é coberto por vegetação e ou está aí incorporando esse solo, plantando uma leguminosa, né? Uma cotalária, uma nato rajeira, uma lucuna, para ter solo que fique coberto, para que a chuva caindo, a chuva, principalmente o que nós chamamos de chuva brava agora, dá 5, 6 dias de sol, da verandia, que vem de chuva forte, ela vem com muito peso, volume de água muito grande, gotas grandes, para que ela não cause a... o que nós chamamos de erosão laminar. A erosão que leva pouco, 10 a 20 centímetros de partículas, de partida do solo, a parte mais rica do solo, que são silt, areia e argila, a parte fértil do solo. Então, se esse solo estiver coberto, essa chuva vai bater, vai amortecer, o impacto dessa gota de água, essa água vai infiltrar, vai encher os lençóis freáticos, e vai fazer reserva no solo. E a gente recomenda que o solo esteja coberto. Não capime o solo, né? Se for arar ou gradiar, para plantar, veja a previsão do tempo, principalmente em local de declive. E também, está mantendo o solo coberto, não capime, faça roçada, sempre a roçada. Porque a roçada vai virar matéria orgânica, que vai estar protegendo o solo, vai criar, nós chamamos de efeito tampão, manter umidade ali, vai melhorar a biota do solo e coisas assim. Outro detalhe é estar fazendo curva de níveis nas plantações. Você que planta milho, você que planta feijão, café nem tanto, né? Você que planta milho, você que planta feijão, planta soja ou outra plantação, que depende aí, que ainda não faz o plantio direto, e depende da aração, vamos fazer as curvas de níveis. Se você não tiver conhecimento, contrate um técnico, para que não haja também essa ilusão aí, para entupir nascente. Outro detalhe também é nas estradas. Se na sua terra tiver estrada, vamos fazer as caixas de contenção, ou bacias de contenção, muito bem lembrado aqui pelo Gerson. Por quê? Esse cascalho que cai no abalamento da estrada, vem cascalho, vem areia. Então, se você fizer uma distância boa em 100, 150 metros, você vai estar protegendo a sua pastagem também, e está protegendo nascente, vai estar protegendo um monte de coisa. O problema da erosão é o seguinte, a erosão laminar, ela leva a perto rica do solo, esse solo vai ficar infértil, você vai estar perdendo, esse solo vai ficar infértil, ele vai começar a se compactar, e essa área vai começar a se degradar. Tem muita pastagem degradada aqui. Recuperar uma área degradada é muito difícil, fica calo. Essas bacias de contenção, aquele tempo que fica aquela água parada na bacia, ajuda a umedecer para baixo. Ela vai infiltrar, ela vai infiltrar. Também tem a sua função. A prefeitura, ou o que faz a proteção, vai lá com a reta esquevadeira, o caminhão faz a limpeza, a estrada dura mais, tudo fica melhor. Outro detalhe que eu vou chamar a atenção aqui, nesse momento online, é a questão das chuvas. Chuva, pessoal, água morra abaixo, fogo morra acima, nada segura. Então, tem que tomar cuidado com chuva. Está chovendo forte, está vindo tempestades, está tendo vento, vamos se precaver aí. Choveu, não esconda debaixo de árvore. Não é para esconder debaixo de árvore. O único que se protege um pouco é estar dentro de casa, olhando no veículo, porque o veículo tem os pneus, que são isolantes, não fica beirando cerca. Veio a chuva, tenta correr, está lá no meio da roça, tenta correr para um lugar onde você se isole de árvore, de eucalipto, porque as faíscas, os raios, eles não têm onde descer. Eles descem aonde que se fogo a descer. O encontro de nuvens em cima que forma todo esse processo químico e físico, então, o ideal é estar dentro de um veículo que tenha pneus e não ir para o lugar de árvore, não ficar beirando cerca, porque o raio percorre cerca. A proteção embaixo de árvores, na última chuva forte que deu na escola agrícola, o veículo que estava embaixo das árvores foi destruído. Então, a gente tem que estar observando para não colocar o veículo debaixo de árvore, na verdade, nem deixar os veículos debaixo da árvore, e estar atento também com a questão do vento. O vento é perigosíssimo. Até a estrada também a gente está evitando trafegar em estrada com muita chuva é um perigo danado. Mas, só lembrando a vocês, então, vamos estar protegendo o nosso solo, vamos estar fazendo curvas de níveis. Protege o solo, pessoal, se tiver lá um solo meio limpo e está chovendo e vai chover bastante até março, planta uma leguminosa, vai enriquecer o solo, ela vai deixar a matéria orgânica ali, ela vai gerar ali através de um octeto que chama risóbio nutrientes, no solo, nitrogênio, vai deixar o seu solo mais rico e você vai estar fazendo com que a gota de água desça, com o lençol frear, filtre. Então, temos que aproveitar essa água lá, o homem do campo, fazer isso. erosão dá um prejuízo muito grande no Brasil todos os anos, prejuízo é grandíssimo para a nossa agricultura, fazer curva de níveis, fazer terraceamento, manter as caixas de contenção, fazer a manutenção das caixas de contenção, não é fazer uma vez e não é galar a bebida, não. São pequenas dicas que vão melhorando, nós estamos contribuindo para a sustentabilidade, estamos contribuindo para o meio ambiente, estamos contribuindo para as nossas águas, estamos fazendo um papel mais sustentável no dia a dia, na busca de um planeta mais equilibrado, de uma agricultura mais verde e de um trabalho mais consciente. Essa é a ideia dessa semana, na próxima semana a gente vai trazer um outro tempo para estar discutindo com vocês. A gente agradece e pede aos internautas que possam estar no rodapé da página, está dando também, colocando alguns temas que a gente para estar discutindo e a gente está à disposição aí, está à disposição do site, está à disposição do Facebook para estar discutindo essas ideias, ideias que vêm contribuir para uma questão ambiental. Muito obrigado e nós agradecemos a todos. Muito obrigado a todos. Então fica a sugestão do Paulista aí, do professor Ivaldir, para que aquelas pessoas que tiverem alguma dúvida, tiverem algum questionamento sobre alguns assuntos de interesse, manda, pode passar um e-mail, pode no rodapé e as sugestões, deixar alguma sugestão de assuntos a serem tratados e estaremos aqui procurando tratar sobre o assunto e esclarecer as dúvidas. Muito obrigado. Obrigado.